Segundo o IBGE, em 2013, 7 milhões e 200 mil brasileiros enfrentaram a fome e a falta de alimentação balanceada. Ao mesmo tempo, a perda e o desperdício de alimentos, tão alta que seria suficiente para alcançar a segurança alimentar nacional. O uso integral de frutas, verduras e legumes é tido como uma das alternativas diante dessa situação e esse é um dos ensinamentos que essa turma recebe. Eles são alunos do curso de nutrição e dietética do Senac RJ. Eu acho muito interessante, principalmente essa parte de sustentabilidade, que nós não vemos somente a parte da alimentação. Eles passam para a gente vários vídeos, assim, para nos conscientizar sobre as coisas, como funciona, abrir mesmo a mente. O curso tem 1.200 horas e discute ainda questões de alimentação coletiva e saúde pública. E é oferecido em cidades como Rio de Janeiro, Campos de Goitacazes, Duque de Caxias e Niterói. A gente desenvolve diversas áreas, né? E uma delas, especificamente, acaba sendo a parte de sustentabilidade, de aproveitamento integral dos alimentos, que foca justamente tanto em práticas que eles podem ensinar para a população, no dia a dia, para eles terem uma alimentação mais saudável, como também aplicar isso dentro de uma área de produção de alimentação e gerar isso de uma forma, ter um resultado positivo também dentro daquela área, dentro daquele restaurante comercial.